O bicho tá pegando aqui, hein? Ixi, olha ali. Bom, ali tem uma galera ali, né? Vamos tentar conversar com eles? Bom, em um sobrevivência apocalipse, você não pode confiar em muitas pessoas, né? Mas vamos tentar. Fala, amigo. Tudo bom? Fala, amigo. Tem, mano. Tem um cara atirando na f... Tem? Eu fui ajudar ele, o maluco começou a tirar de mim. Você tá maluco, cara. E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Romulo, e hoje eu lhes trago DayZ Standalone. É um game que eu tenho no meu coração. Porque é um game que eu gosto muito. Eu acompanho ele desde 2012. E ele é um incrível survival em um mundo pós-apocalipse. Onde você tem que sobreviver enfrentando sede, fome, você sangra, você tem vida. E você está dentro de um país fictício da Rússia, né? Que é Chernarus. E gigantesco. Vou deixar o mapa aí pra vocês verem. O tamanho dele. Ele tem mais de 5 mil quilômetros quadrados. Cara, dá pra imaginar um mapa gigantesco desse? Então você spawna, né? Na costa de Chernarus. E você tem o objetivo de sobreviver não só aos infectados, mas também aos zumbis. E o jogo tem uma série de mecânicas muito legais. É realmente um sobrevivente hardcore, cara. Se você comer uma comida crua, você pega infecção. E pra curar da infecção, você tem que correr pra um hospital. Achar uma cidade que tem um hospital pra poder se curar. Então tem uma série de coisas bem legais pra poder fazer. E eu resolvi trazer pra vocês. Na verdade é um guia do sobrevivente aqui. Como que alguém iria se sair tentando sobreviver em um mundo que foi atacado por infecção, né? Um pós-apocalipse, né? Então vamos lá. Muito bem. Bom, eu nasci aqui perto da costa. Tô vendo um posto brasileiro ali. Bom, vamos dar uma olhada nesse posto. Bom, primeira coisa em questão de sobrevivência que eu aprendi com o Bear Grylls. Eu tô fazendo esse guia aqui, mas assim, é pelo tempo de game que eu tenho. Eu não sou nenhum experto, nenhum pro. Tem pessoas muito melhores do que eu. Mas eu já consigo sobreviver legal aqui em enxernadas. Peças de carro. Ah, e dá pra montar carro aqui também. Isso é bem legal. Aqui tem um radiador. Um carro quebrado. O que é esse aqui? Ah, latão de gás. Bom, eu não vou pegar esse latão de gás porque essa barrinha da esquerda no canto inferior esquerdo do meu aqui ela é a minha estamina. Quanto mais peso eu carrego quanto mais peso eu carrego menos ela ela fica. E eu peguei ah tá, olha que legal esse aqui é o inventário. O que acontece? O que eu acho legal aqui é que tudo que eu consigo carregar no inventário são as minhas roupas. Então, por exemplo, na minha camisa eu consigo ter 20 slots. Aí eu coloquei um tênis ele ocupa uma cacetada de slots aqui e aí eu tenho também a calça eu tenho esses slots disponíveis. Então é bem legal se eu quiser carregar mais coisas eu tenho que achar uma mochila e tem vários tamanhos que cara tem muita coisa legal. Eu peguei esse tênis porque à medida que você vai andando o seu tênis ele vai desgastando principalmente igual eu que estou correndo aqui na grama ele desgasta com um tempo maior. E aí se ele desgastar e aí ficar arruinado ficar todo rasgado eu vou me cortar andando na grama então eu vou começar a sangrar. Isso é legal, cara. Essa interação sabe que tem essa dificuldade que é de você sobreviver. E assim é um mundo pós-apocalipse eu não posso confiar em todo mundo aqui eu tenho que realmente desconfiar do povo. Há outros sobreviventes aqui que são os players e cara na maioria grande maioria esmagadoras são muito hostis. Muito. então eu tenho que ficar muito ligado aqui para ver se não vai vir nenhum. E é um game que se eu morrer cara eu perco tudo que eu tenho na mochila na verdade eu caio no chão né e todo o meu loot ele fica aqui. Então eu tenho que tomar muito mas muito cuidado mesmo. Ó já começou a ouvir um barulho de zumbi ali. Bom nesse primeiro momento eu estou procurando comida e bebida são as coisas principais para poder sobreviver nesse lugar. Uma corda posso usar para construir uma mochila. Ah e ele tem um sistema de craft né eu consigo é craftar várias coisas montar até uma base e é bem legal é bem interessante. Bom agora tá muito difícil cara não tô achando nada aqui quer dizer que pacote de sementes eu consigo plantar também para poder colher minha própria comida o que demora um pouco mas quando cara quando você tá com fome quer dizer que é uma mão na roda eu vou pegar essa jaqueta aqui porque eu consigo levar mais slots nela esse tênis aqui agora eu não preciso usar ele não eu vou achar mais na frente ó tô ouvindo barulho de zumbi ele não tem arma nenhuma ele faz zumbi quieto bom pode ter passado alguém aqui hein vamos vazar antes que esse zumbi ele levanta ele levanta não ele viaja a gente olha o que que é esse aqui ah é um carro só achei que era um carro que dava pra montar tem alguns carros que você acha que você consegue montar ele é bem legal cara o que é isso aqui ah uma touca um pouco de bandagem um teste o que é isso aqui ah teste de sangue cara eu consigo saber qual é o meu sangue por que olha que legal a mecânica aqui eu consigo fazer transfusões de sangue se meu sangue ficar muito baixo eu vou começar a desmaiar e por aí vai então meu sangue é o positivo então isso é bom eu saber por que pra saber pra quem eu vou doar e de quem eu vou receber sangue é muito legal essas coisas esse ganho é muito bem feito nesse aspecto e tipo assim se eu ando abaixado olha um play ali um jogador será que ele viu o sobrevivente e aí parceiro não tem nada não e aí mano e aí não relaxa você tá tá na caminhada tô tentando sobreviver aqui cara tu não tem uma tu não tem uma faquinha aí por acaso mano cara não tem nada aqui eu acabei de chegar eu peguei só essa touca aqui é que eu tenho uma lata que eu queria abrir a lata mano se você achar uma chave de fenda você consegue abrir ela uma faquinha ou um abridor né é nossa então nós achamos esses dois sobreviventes eles parecem ser de boas né eu vou dar uma olhada ali no hospital pra ver se eu acho remédio cara é sempre bom ter remédio é nós vamos estar por aí mano beleza esses caras parecem ser bem de boas bom é bom normalmente as pessoas chegam lá e dão um tiro de doze bem na minha cabeça alguém começou a fazer um churrasco aqui aqui ó o que que é isso aqui tabletes de carvão isso aqui é bom porque ele ajuda a eliminar algumas toxinas eu acho que é isso bom vamos ficar longe desses zumbis e não vai ser legal a gente ficar perto deles eu vou abrir aqui a outra mano conseguiu abrir aí consegui mano caramba a gente já achou um grupo gigante aqui já vocês já passaram mas o nordeste tá jogando o nordeste inteiro eu tô doente como é que eu curo minha doença tem que achar o remédio tem que saber o que você tem tá na mão aí muito obrigado eu acho que é coronga eu acho que é coronga aqui ó eu tenho esse remédio aqui ó tenta esse aqui abaixa ele tenta ele toma aí de repente eu acho que é um grupo legal aqui eu tô até surpreso a gente tá tentando se achar mesmo na tarde então deve ser um chama é tetra sim alguma coisa assim tá um bagulho de gripe tá tipo um bagulho de gripe o foda do server eu vou deixar eles aqui eu vou seguir viagem tem mapa aí galera eu vou chegar ali falou valeu aí com Deus aí com Deus aí com Deus aí também é só usar o mapa galera bom bom como tem essa 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 turma gigante aqui no Dezir eu vou na cidade eu vou partir pra próxima cidade que aqui não vou conseguir achar nada 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 e a galera que meio que que tomou essa cidade aqui parece que não tem nenhuma gangue aqui rival eu não tô vendo nenhum tiro então aqui a situação tá bem bem tranquila por assim dizer por um momento eu achei que era ah esse aqui é um jogador cara tá até fedendo já coitado bom ou morreu pra zumbi ou alguém matou olha ali lá na frente cara aqui tá perigoso se eu não me engano ah se a cidadezinha aqui é a cidade só os nichos se eu não me engano preciso ir pra próxima cidade porque do jeito que tá aqui eu não vou achar nada 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 eu preciso achar comida e água olha aí ó e quanto mais eu corro mais eu fico com sede mais é que eu fico com fome também vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui nessa casinha um óculos um tomate nada 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 bom vamos pra próxima cidade né vamos seguir por aqui deixa eu só dar uma olhadinha na base militar ali ali tem um pequeno acampamento militar bom eu não sei que eu vou vai lá daqui eu achei um cara morto ali achei uma uma jaqueta de uma jaqueta militar ela pode ser útil mas nada de comida e nada de água eu tô começando a ficar preocupado a galera tá aqui nada 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 eu vou pra próxima cidade não vai dar em nada mesmo nós já estamos começando a ficar com muita fome e muita sede isso não é bom nossa nós precisamos urgente achar água e comida o que acontece essa água aqui ó que vocês estão vendo eu não posso beber ela porque ela tá infectada ou eu acho um purificador e eu coloco água no recipiente e eu purifico essa água no recipiente ou eu acho uma bica de água de um poço porque a água é pura mas essa daqui não é vamos colocar essa jaqueta aqui que ela parece ser melhor tá vou dar uma olhada aqui nesse mapa então é o seguinte esse aqui é um mapa gigantesco né tá e o legal é porque eu só consigo acessar esse mapa porque eu achei o mapa do jogo é bem difícil bom eu estou eu comecei aqui eu andei pra cá passei por esse rio né eu devo eu estou nessa casinha aqui ó vem aqui então eu vou dar uma olhada nessas casas aqui pra ver se eu acho alguma comida alguma bebida porque é muito difícil cara tô com duas cordas eu achei um pouco de munição mas não adianta sem arma né tá essa semente eu não vou usar quer dizer que é a única arma que eu tenho pra me proteger mas beleza vambora vamos seguir nossa tomara que não chova cara se chover fica muito difícil de sobreviver na chuva porque os seus objetos começam a pesar e o frio bate que é uma loucura muito bem pessoal eu vou encerrando esse vídeo foi muito difícil de sobreviver até aqui não tô achando nem comida nem água e vamos pra próxima cidade vamos ver se a gente acha alguma coisa mas para o próximo vídeo se você gostou clica em gostei e deixa aí embaixo no comentário pra saber o que você está achando beleza muito obrigado até a próxima tchau 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 Obrigado.